Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos ao Entre Tapas e Tortas. Pra quem já é inscrito no canal, sabe que eu gosto de fazer receitas fáceis e práticas. Se você não é inscrito, inscreva-se agora no canal que eu tenho certeza que você vai gostar das receitas. Minha filha chegou esses dias em casa pedindo pra eu fazer uma torta de óleo que ela comeu na casa da vizinha. Então eu fui lá, pedi a receita e trouxe aqui pro canal. Só que ao invés de usar o creme de chocolate que ela fez, eu fiz uma ganache de chocolate com leite de amêndoas. Ficou maravilhosa, deu muito mais sabor. Então eu já coloquei a receita lá no site pra você imprimir ou ter em PDF no teu telefone, que vai te facilitar bastante na hora que você for cozinhar. Então recado dado, vem comigo! Bora pra cozinha! Vamos começar colocando o biscoito com recheio em um mixer e triturar até lhe esfarelar. Se você não tiver um mixer, não tem problema, você pode usar o liquidificador. Depois de bem esfarelado, vamos transferir pra uma tigela. Agora vamos adicionar a manteiga derretida, pode jogá-la toda de uma vez e vamos misturar bem. Depois da massa pronta, vamos colocar nas forminhas. Eu tô usando luva porque tem que fazer uma pressão com os dedos, porque senão ela vai ficar muito quebradiça nas pontas. Se você tiver uma forminha que não tem essas pontas, melhor. E vamos botar no forno a 180 graus por 12 minutos. Olha, você tá vendo que eu tô fazendo mini tortas, mas você tem a opção de fazer uma torta grande, com aquela forma de 24 centímetros. É só você dobrar a receita e ao invés de deixar 12 minutos como eu vou fazer, você vai deixar mais ou menos ali uns 20 minutos, tá bom? Então, segue a dica. E agora vamos preparar a ganache com leite de amêndoas. Vamos adicionar o leite de amêndoas, a manteiga e o chocolate 50%. Agora vamos aquecer e não é pra deixar ferver, é só pra derreter os ingredientes. Agora vamos deixar a ganache esfriar um pouquinho e tirar as tortinhas do forno. Deixa a massa esfriar uns 5 minutinhos e já pode derramar a ganache. Pode colocar ela quente mesmo, porque depois a gente vai deixar esfriar um pouquinho. Olha só que maravilha. E agora a gente deixa esfriar em temperatura ambiente por mais ou menos 1 hora. E depois que ela já estiver resfriada, é só pegar um copo e tirar, se você estiver usando aquela forminha de fundo removível. Cuidado pra não quebrar as pontas. Decorei com castanha de caju picada, mas você pode decorar com chocolate ou com outras coisas, ou se você não quiser decorar, também não precisa. E agora eu já roubei uma. Olha, eu espero que você tenha gostado dessa torta de Oreo. Faça, tira a foto e marca a gente lá no Instagram, ou arroba até aqui embaixo. Segue a gente lá. Aqui na descrição eu coloquei um link pra você se cadastrar, pra eu poder te enviar um e-mail toda vez que tiver uma receita nova lá no site e um vídeo novo aqui no canal. Compartilha essa receita com amigos. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Até a próxima.